Furacão 2000 Nós aqui é tudo Traz o uísque e o xandão E presta atenção Beba longe das crianças Pra não ter complicação Mas o bagulho tá monitorado O que se passa vai sair no rádio Mas o bagulho tá monitorado O que se passa vai sair no rádio Passou pra tudo na televisão Só Deus que pode dar uma solução Nós nessa vida nunca vou me abalar No que pode acontecer ou no que pode rolar A vida passa não cai na ilusão Sem ver sorriso o crime não é bombão Se falar mal é sinal que nós é bom Porque se não não fosse nada Nego não falava não Bata na pista tem que tá ligado Pra não pisar em lugar errado Até então bagulho aqui tem divisão Nós daqui tudo amigo e do outro lado os vacilão De vez em quando nós vai de rolé Atrás de moto com o lindapé E no Rio meu mano é tudo devagar Não precisa mais ter pressa que tudo vai se prender Não precisa mais ter pressa que tudo vai se prender Fica ligado no bagulho então E na virada sem querendo me gravar Vou chamar Papapapapapa Nós tá aqui não é a toa Defendendo a favela A criança tá de boi Papapapapa Se brotar você se complica Tu tá ligado nós aqui é tudo Papapapapa Nós tá aqui não é a toa Defendendo a favela A criança tá de boi Papapapapa Se brotar você se complica Tu tá ligado nós aqui é tudo Tu tá ligado nós aqui é tudo